VU... GULFIATS O MAIS BRAAAABO DO YOUTUBE VU... Esse é o Gustavo Borg Novinho Alanto Ossi Depois da igrejinha Ela da samba VU... Na igrejinha XOTA Louca da igreja-fota! Pra tropa da corte, saturi, morante, com a desi pra trás Morri na mana, em jane, jacana Morri na mana, no museu, do jona Morri na mana, na graça, morri na mana Toma sensação, toma de frente, toma de quadro Toma de frente, toma de conta, ela me desce, pacete de frente Pro espelho de quadro, que lindo no puro desejo, desenha a foda Ela entra na mente, cê dança na beca, segura é meu bem de dentro da minha nave Eu sou do baile, toma, toma, toma sensação, toma de frente, toma de quadro Toma sensação, toma de conta, toma de conta, toma de conta, toma sensação O pitbull mais caro de Belo Horizonte é ele mesmo, porra, tem que respeitar Abaixa a cabeça, bota de calçado, olha pro lado, filha da foda E eu sou do baile, te pediro daquilo дальше Bolaequio da bota,�io do рек saving Tchau, 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 tchau. É o Modern Shake, pra cima, putão.